Olá, possam todos estar muito bem. Um grande prazer estar aqui, uma grande alegria poder estar materializando. É parte de um grande projeto que está sendo trabalhado já há muitos anos e que agora finalmente consegui um tempo e um espaço para organizar um monte de ideias, muitas ideias, resultados de muitos estudos e de uma prática que já se desenvolve há mais de 32 anos. No desenvolver de todo esse pequeno projeto, esse mini curso, Família Kali, dentro da matéria médica homeopática, eu estarei trazendo para todos vocês uma melhor apresentação do meu próprio currículo, da minha história terapêutica. Eu acredito que essa experiência irá enriquecer de alguma forma a presença e o trabalho de vocês também quanto homeopatas. E é claro, esse curso é fundamentalmente dirigido aos homeopatas de uma forma geral. Mas todo leigo, toda pessoa que faz uso da homeopatia também, eu tenho certeza, encontrará aqui elementos que vão ajudá-lo até, digamos, a desenvolver melhor a sua participação em um processo terapêutico com a homeopatia. É um projeto que atinge, visa alcançar não só os homeopatas, como também os pacientes e todo aquele que é estudante sobre o ser, que busca o autoconhecimento. Todas essas ideias estarão mescladas, todos esses elementos estarão misturados aqui de uma forma mais lógica, sequencial, ordenada, com sentido, para que você possa, acompanhando essas ideias, você possa encontrar, digamos assim, bases, fundamentos para a sua prática, para o seu conhecimento, para os seus estudos. As ideias que eu vou estar apresentando para vocês dentro dessa estruturação, desse projeto Família Kali, suas características, fundamentos e constituição, isso está fundamentado, é claro, em várias matérias médicas ao longo desses quase mais de 200 anos de presença da homeopatia aqui junto a nós na humanidade. Mas de uma forma muito especial, esse trabalho vai estar fundamentado nas ideias de um cara chamado Jan Schulten. Entendo que é uma das referências do crescimento e ampliação, não da homeopatia, somente da homeopatia, mas da própria percepção do que é a saúde, do que é a cura. São ideias fantásticas e que, claro que aqui a ideia central não é, digamos, trazer a fundamentação dessas ideias, mas de uma forma muito especial, fazer a ligação entre a matéria que estaremos aqui estudando, as homeopatias da Família Kali e as ideias de Jan Schulten. É claro, como eu estou dizendo, e é bom frisar, só para estudar as ideias dele, a gente precisaria de um curso bem específico, como uma carga horária bem maior só para isso. Então a gente está aqui fazendo uma introdução e eu tenho uma esperança de que essa introdução leve você a ter um desejo de conhecer um pouco mais, não só as ideias de Schulten, mas também a própria estrutura da homeopatia. Todo esse trabalho, ele vai estar fundamentado nesses três livros, que entendo serem de suma importância hoje para o homeopata. Ele traz um apanhado não só sobre a informação de cada medicamento, mas ele traz ideias muito especiais para que a gente possa estar ampliando a nossa ação enquanto terapeutas homeopatas. Então fica aí o registro e o pedido, dentro do tempo das possibilidades, adquiram esse material, adquiram esses livros, comprem esses livros. Eles realmente precisam fazer parte da nossa cabeceira de homeopatas, precisam estar ali juntos e a gente está lendo e relendo. Eles têm muito, mas muito a acrescentar. Repito, não só enquanto elementos da matéria médica em si, mas as ideias que permeiam a forma como ele utiliza-se a homeopatia, a forma como ele lida com os pacientes diante das suas problemáticas, das suas angústias. Existem alguns passos efetivas que a gente precisa, digamos, galgar ou percorrer para que um conhecimento efetivamente passe a fazer parte da nossa história, passe a fazer parte das nossas vidas. Então a gente vai ter uma certa ordem que precisa ser trabalhada. A primeira coisa que eu colocaria é o reconhecimento dos nossos conhecimentos. Onde nós estamos com a nossa bagagem de conhecimentos? Em que lugar? O quanto já temos noção daquilo que possuímos? Naturalmente, o reconhecimento da nossa bagagem nos levará a um lugar de limites. Nós perceberemos que, já sabemos até alguma coisa, mas diante do universo do que precisamos conhecer, aquilo, de certa forma, ainda é muito limitado. É muito importante esse primeiro passo, reconhecer meu nível de conhecimento, ainda que isso venha destacar os meus limites diante da vida. É muito importante esse primeiro passo. O segundo passo é o reconhecimento dos outros conhecimentos existentes. Existem outras ideias, existem outros conceitos, existem outras práticas, inclusive diferentes das que eu pratico. É claro, porque se fosse igual, seria o meu próprio conhecimento. Até que ponto eu consigo identificar, ao meu redor, conhecimentos outros que não sejam os meus próprios conhecimentos? Até que ponto eu tenho abertura sem preconceitos, sem dogmas, sem regras, sem, digamos, dogmatismo? Eu consigo observar, existem outros conhecimentos, sem avaliar, são melhores, são piores? O quanto existe de conhecimentos diferentes do meu conhecimento? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é abrir-se a esses conhecimentos. No primeiro passo, eu reconheço os meus próprios conhecimentos. No segundo momento, eu reconheço os outros conhecimentos. No terceiro momento, eu vou abrir a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha prática, a um conhecimento que não seja o meu conhecimento. No terceiro passo, abrir-se a um novo conhecimento. Como o quarto passo, nesse processo de efetivo e verdadeiramente dizer que eu estou avançando na minha condição, não só de conhecimento, mas na minha vida como um todo, na minha prática específica como profissional, o quarto passo seria eu abrir-me à mudança dos meus próprios conhecimentos. Então, lá no primeiro passo, eu reconheço os meus conhecimentos. No segundo passo, eu reconheço os meus conhecimentos externos. No terceiro passo, eu me abro a perceber esses conhecimentos. No quarto passo, eu permito que eles alterem a minha prática, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Naturalmente, a partir daí, eu vou estar já entrando no quinto passo, que eu estou assimilando novos conhecimentos. Então, aquele novo conhecimento já faz parte de mim. Eu assimilei-o. Esse é o quinto passo nessa construção. O próximo passo, o sexto passo, é eu efetivamente praticar esses novos conhecimentos. Então, eles entraram, eu assimilei, agora eu vou praticar esses conhecimentos. Este é o sexto passo. No sétimo passo, que talvez eu considere o mais importante na conquista do conhecimento, é eu verificar, eu permitir que esses conhecimentos transformem a minha existência. Não só me tornando um profissional melhor, mais capacitado, mais competente, mas também uma pessoa melhor. Então, é muito importante eu estar avaliando tudo isso. Nós somos hoje, no planeta, mais de sete bilhões de seres humanos. O planeta está aí, apresentando-se como uma superpopulação. É claro que vão existir elementos nessa grande variedade de pessoas. Existem elementos que são comuns. Elementos que se repetem em todo gênero humano, em toda condição humana. Existem elementos que fazem parte de toda a humanidade. E é justamente nessa ideia de que existem elementos que são comuns a toda a humanidade que fundamenta-se praticamente a alopatia. Então, quando a alopatia cria um protocolo, ou quando a alopatia faz uso de um medicamento, esse medicamento vai servir para todas as pessoas que estão com aquele problema. Porque não há diferenciação. Se eu considerar a ideia do mecanicismo, se eu considerar o corpo, o homem, como uma máquina, então a máquina, em suas peças constituintes, ela vai ser a mesma. Então, se a pessoa tem a enxaqueca ou a cólica, aquilo ali vai ser tratado de uma forma específica. Porque todos os órgãos, todas as mentes, a cabeça, todo o fígado, todo o pâncreas, todos os baços, todos os pulmões estão iguais. Então, há a consideração de que a humanidade é uma coisa só. Então, ali se baseia toda a estrutura da alopatia. Uma doença que atinge uma pessoa é a doença que atinge toda a humanidade. E aí vão se criar, como eu disse, os protocolos de ação, medicamentos, as terapêuticas, os exames. Servem para todo mundo. Todo mundo que apresentou aquele problema não vai fazer aquele exame, não vai usar aquele remédio, vai ter aquele procedimento, e vai encontrar seu equilíbrio. E aqui a gente não está dizendo que isso não é o correto. É o que acontece. Inclusive, é o que acontece. Se você seguir o protocolo médico, um determinado processo patológico, você vai chegar a um resultado de cura. Se você seguir os protocolos que estabelecidos foram. Então, existe essa ideia de que a humanidade é uma só. Então, uma dor de cabeça que alcança uma pessoa é a mesma dor de cabeça que alcança todas as pessoas. Então, aquele medicamento XY ou Z, ele vai servir dentro da alopatia para atender todas as pessoas que apresentam problemas com dor de cabeça. A homeopatia, ela vai trazer na sua constituição um especial desafio. Encontrar cada indivíduo que constitui essa tão imensa multidão. Aqui começa, talvez, um dos grandes diferenciais da homeopatia. Eu vou procurar quais são as características, as necessidades daquele indivíduo específico que, embora sofra um problema que seja comum, a dor de cabeça, a enxaqueca, o que seja, ansônia, ansiedade, aquilo que seja denominado como problema, e trabalhar de forma específica para aquele indivíduo. Aqui entra aquela ideia que se coloca que a homeopatia não cuida de doenças. A homeopatia cuida de doentes. Então, dentro desses tantos bilhões de pessoas, sete bilhões de pessoas, cada um vai ter, mesmo que dentro de um processo patológico comum a toda a raça humana, cada um vai ter uma vivência diferente daquele processo patológico. Ele vai ser vivenciado de uma forma muito peculiar, muito própria, muito pessoal. E é aqui que entra a diferença na homeopatia. Então, na homeopatia não vai existir um único medicamento para cólica, embora se saiba, por exemplo, da excelência do colosíntesis para isso. Ou um medicamento para enjoo, embora tenhamos em cóculos um fantástico alívio para esse distúrbio. É como se diz, a homeopatia não cuida de doenças. Então, é muito importante isso. A homeopatia cuida de doentes. A homeopatia irá considerar cada um dos sintomas apresentados como um problema em si a ser trabalhado. Então, se cada sintoma se apresenta em um lugar diferente, diferentes serão as especialidades médicas, chamadas para atuar. Ou seja, se uma pessoa apresenta cinco problemas diferentes, poderão ser procurados cinco especialistas diferentes. Essa é a visão da homeopatia. Então, aqui, você vai ver que, além de estar cuidando especificamente o problema que é comum a todos, mas de uma forma específica em cada pessoa, todo mundo tem enxaqueca. Aquela pessoa tem enxaqueca, eu vou cuidar da forma como eu cuidaria da enxaqueca de todas as pessoas. Mas, além de ter um problema em um determinado lugar, na pele, no ouvido, nos olhos, se aquela pessoa, então, apresentar esse problema, ela vai ser indicada ao dermatologista, ao laringologista, ao otorrinolaringologista e ao oftalmologista. Serão três especialistas que estarão cuidando daquele mesmo sujeito de uma forma única, como cuidariam de todos, porque todos são iguais. Assim como nós temos que ter essa visão sobre a individualidade de cada criatura humana, nós vamos precisar também olhar para a matéria médica homeopática, ou as substâncias homeopáticas, ou os medicamentos homeopáticos, também com o mesmo olhar. Isso também é diferente nessas práticas médicas. A homeopatia vai considerar que o medicamento A, B ou C, ele é o mesmo e ele tem uma função específica. Para a homeopatia, o medicamento A, B ou C, ele já pode ter uma diferenciação. A sua forma, não só a sua utilização, a sua posologia, mas assim, quantas vezes a pessoa vai usar, mas a própria dinamização que ela vai ser apresentada. Então, tudo isso vai ter um diferencial. Então, vamos lá. Para a homeopatia, uma substância, ela é a mesma e pronto, não há diferença. Assim como o indivíduo é o mesmo, não há diferença. Para a homeopatia, o indivíduo é único e a substância também é única. E, sendo assim, cada substância também precisa ser conhecida ao máximo. Então, o desafio passa a ser conhecer essa substância na sua individualidade. Tanto quanto nós temos que entender o indivíduo na sua individualidade, temos que entender a substância na sua individualidade. Naquilo que constitui a substância. Cada substância, desta forma, irá apresentar uma série de elementos. Uma série de elementos que lhe constituem. Repito que é muito importante. Tal qual cada indivíduo é constituído de uma série de características. Então, ao tomar conhecimento dessa substância, eu vou tendo informações que vão me diferenciá-la das outras. Existem algumas substâncias que são chamadas policristos. Dentro da homeopatia existe esse conceito de substâncias ou medicamentos policristos. Isso se dá porque essas matérias médicas, essas substâncias, elas foram muito usadas, muito estudadas, e elas têm um campo de ação gigantesco. Quanto mais ela é conhecida em estudos, em práticas, mais ela vai adquirindo essa condição de policrestos. Naturalmente, esses policrestos, eles acabam sendo mais utilizados. É claro, se eu sei mais, se eu conheço mais, eu vou usar mais, isso é natural. E se eu uso mais, eu passo a ter mais informação. Eu vou criar aqui, aquilo que eu vou chamar de um círculo vício. Então, de certa forma, estudar esses medicamentos, ele se torna um pouco mais fácil, porque tem muita, muita informação. Normalmente, quando você começa a estudar a homeopatia, você já começa a estudar a partir dos policristos. Mas também existem aqueles que são denominados medicamentos menores. E é claro, é sempre bom ressaltar e destacar, eles não são menores porque são menos importantes, porque falem menos. Eles são menores porque eles têm pouco estudo, muita prática, pouco uso. Então, automaticamente, eles não vão ser tão utilizados. Então, não vão ter tanto conhecimento, não vão ser tão utilizados, e ele vai ser criando esse círculo. Então, a gente vai se deparar também com os medicamentos menores. Além dos policristos, nós teremos os medicamentos menores. Desde que eu comecei a trabalhar com a homeopatia, isso, lá na década de 90, eu comecei a entender, e também as pessoas com as quais tive a oportunidade de estar aprendendo, também tinham esse viés, esse olhar. Eu pude perceber que cada substância, ela era muito mais do que o remédio, muito mais do que a presença de elementos, no caso, até energéticos. Eu comecei a enxergar cada substância como sendo um ente, como um ser. E esse ser, ele tem uma caminhada, ele tem uma estrada evolutiva, ele percorre uma caminhada. Da mesma forma que cada um de nós, enquanto seres humanos, também tem um caminho a ver com ele. Então, assim como cada indivíduo tem a sua própria característica que lhe constitui, e possua ao mesmo tempo elementos que são comuns a toda a raça humana, da mesma forma, cada substância homeopática tem um universo de coisas que são somente suas. Mas, ao mesmo tempo, essa substância, ela possui elementos que a tornam iguais aos demais seres, no caso, homeopáticos, né? Assim como cada indivíduo tem a sua individualidade, e também está ligada a toda a humanidade, cada substância tem a sua individualidade, e também está ligada a toda a outra estrutura medicamentosa, a todas as outras substâncias homeopáticas. É isso mesmo. Cada um de nós possui elementos que são únicos a nós. Somente nós possuímos. E nós, ao mesmo tempo, compartilhamos de um universo de informações que são comuns a todos. Enquanto a homeopatia se ocupa dessa condição comum, coletiva, até aí a produção em massa, a produção em série dos medicamentos, não só a produção, e de certa forma, a homeopatia também tem uma produção em série. Mas o uso não é em série. A homeopatia vai fazer um uso em série. Todo mundo que tem aquele problema vai usar aquele medicamento daquela forma. Na homeopatia, não. Não tem uma produção. Tem uma produção em massa, em série, mas cada uso vai ser diferenciado. A forma e a problemática também vai considerar uma substância diferenciada. Eu estou com dor de cabeça, o fulano está com dor de cabeça. Necessariamente a gente não vai usar o mesmo medicamento ao mesmo tempo, da mesma forma. Tem toda uma série de elementos que precisam ser considerados. Então existem coisas que nos fazem únicos. Coisas que nos fazem diferentes de todas as outras. Cada medicamento, ou cada substância, também tem a sua característica pessoal. Mas também, cada medicamento vai ter características que também fazem parte de outras substâncias. Então, por favor, fique atento a essa ideia, essa ideia básica que eu estou aqui apresentando. Existem elementos que são únicos e existem elementos que são compartilhados entre todas as substâncias. É aqui que está a base de todo o raciocínio do Jean Schulten. Então ele vai encontrar que cada substância tem a sua característica específica, mas que determinado coletivo de substâncias apresenta características específicas. Então, vamos lá. É muito importante a gente ir esse passo a passo. Algumas coisas podem parecer apenas repetitivas, mas elas precisam ser bem, bem assentadas para o desenvolvimento de todas as ideias que a gente está aqui querendo apresentar para vocês. É aqui que Jean Schulten vai fundamentar toda a sua teoria. Cada substância possui algo que é seu, que é único, que ninguém mais tem. Mas, ao mesmo tempo, cada substância possui elementos que são compartilhados com outras tantas substâncias. Jean Schulten vai trabalhar isso no desenvolvimento daquilo que são chamados séries e estágios. Lá dentro da tabela periódica, quando ele começa a fazer o estudo sobre os constituintes da tabela periódica, a gente vai começar a ver esse destacado. Quando a gente começar lá na frente a ver as colunas verticais e as colunas horizontais, as séries e os estágios, a gente vai aprofundar um pouco. Então, é por conta disso que a gente vai enriquecer aquele indivíduo, aquela substância, o conhecimento sobre aquela substância. Ela, por estar inserida dentro de um conjunto específico, ela vai ter características compartilhadas de outro. Então, eu vou poder pegar aquela característica lá do outro e trazer e enriquecer o olhar aqui. Ela já vai me ser muito útil e enriquecer muito a minha ação terapêutica dentro dessa proposta. Então, vamos lá. Existem aqueles elementos que são comuns às substâncias como um todo, ou seja, cada substância, mesmo diferente, eu sou diferente do outro, a substância A, da substância B, da substância C, mas existem alguns elementos que são comuns àquelas substâncias. Existem alguns outros elementos que são comuns à outra substância. Então, olha só, eu tenho a substância A, um, dois, três. Então, tem alguma coisa que é comum a essas três substâncias. A substância A, um, dois e três. Eu tenho a substância A, um, quatro e seis. Eu tenho coisas comuns que são comuns a essas A, um, quatro e seis. Então, veja bem, eu compartilho de coisas com a substância X, compartilho com a da Y, e a partir do momento em que eu vou começando a fazer esse estudo das características daquelas substâncias tão diversas, tão diferenciadas, eu vou identificando esses elementos comuns, próprios, específicos, daquele conjunto de substâncias. Então, eu repito, né? É bom repetir isso para ficar muito bem firme aí no seu conceitual, no seu mundo de ideias, né? Existem elementos, como vocês vão ver aí, nessa cor amarela, elementos que são únicos da substância. Nenhuma outra vai ter aquilo. Tem aqueles elementos que são comuns, a um conjunto específico de substâncias. E já tem, na cor vermelha ou cor rosa, né? Já aqueles elementos que são comuns, há outros tantos conjuntos de substâncias. Você vai encontrar aí na flor, na cor verde. Então, é isso. Esse é o passo inicial para essa nossa estadia aqui. é a partir dessas ideias, como pano de fundo, tudo que é Kali. E a gente vai encontrar todos os elementos que são específicos do Kali e tudo aquilo que é compartilhado com outras famílias. É uma jornada bem interessante, muito interessante. E, como o próprio Jean Schulten, ele afirma, ela enriquece o nosso campo de visão das substâncias. Então, se eu tenho uma substância que eu conheço bastante, mas eu tenho outra substância que eu não conheço tanto, mas ela faz parte de um determinado grupo, de um determinado coletivo, eu posso me apropriar das informações daqueles que lhes são afins e fazer uso daquela substância. Então, isso nos amplia a capacidade de uso das substâncias, das homeopatias no nosso grupo de trabalho. Isso é muito, isso é muito especial. E vai melhorar demais o seu trabalho no seu cotidiano como homeopata. Então, como proposto aqui, nós vamos começar esse estudo pela família Kali. Viram outros estudos na sequência desse projeto. Eu quero trabalhar também a família LAC. Eu quero fazer um trabalho também muito especial com a família das serpentes, com a família dos cogumelos. Enfim, tem muita coisa, muitas famílias que estão aí juntas e que podem enriquecer muita ação. Então, eu posso trazer aquela informação daquele lugar e ampliar o conhecimento daquele outro e fazer um uso melhor daquele outro. Até então, tinha um certo limite, mais enriquecido pela informação que vem daquele seu parceiro, seu primo, seu sobrinho, seu tio, digamos assim, eu passo a ter uma visão maior dele próprio e, consequentemente, um uso mais amplo e com resultados muito melhores. Como eu disse lá atrás, o meu nome é Milton, Milton Bezerra de Souza, sou terapeuta homeopata, trabalho já há mais de 30 anos, procuro conciliar não só a própria homeopatia, mas, principalmente, essa questão do elemento simbólico, que o processo patológico, que os sinais, os sintomas e o próprio corpo, o lugar afetado, tem a me dizer. Isso está fundamentado lá na psicossomática. Então, é isso que nós vamos estudar. Nós vamos explorar bastante essa família Kali, os conceitos da família Kali, aquilo que lhe constitui, que lhe fundamenta, e, é claro, o grande desafio não é estar aqui simplesmente apresentando para vocês que elementos, sinais e sintomas, o conjunto de sinais e sintomas, esses medicamentos podem ser mais e bem utilizados. Nós vamos partir do princípio que o sinal e o sintoma, ele não é o elemento primordial a ser propagado. Eu vou estar aqui, então, explorando não só essa questão do sinal e sintoma como um elemento a ser eliminado. O sinal e o sintoma como um indicativo daquele caminho que eu preciso percorrer para chegar à verdadeira essência do problema. Ao mesmo tempo, eu vou estar considerando como que esses elementos que constituem a família Kali podem, dentro desse grupo familiar, aprimorar a minha prática e melhorar, trazendo, consequentemente, resultados mais eficientes, mais eficazes, mais rápidos, mais suaves, permanentes e duradouros, como nos pede o mestre Samuel Hahnemann. Esse mesmo mestre, Samuel Hahnemann, que, de uma forma muito especial, ele organizou essa terapêutica, que foi, na verdade, vislumbrada lá atrás pelo próprio Hipócrates e vem sendo desenvolvida. Quando chega em Samuel Hahnemann, ele vai lhe fundamentar, organizar, estruturar e dar esse corpo que nós temos hoje aqui. Então, a gente vai explorar muito essas ideias e aqui e ali, dentro dessa discussão da família Kali, estaremos apresentando alguns conceitos, algumas ideias que o Samuel Hahnemann, ele vem nos apresentar. Então, como eu estava colocando, é muito importante essa ideia. O ideal máximo da cura é o restabelecimento rápido, suave e duradouro da saúde, ou a remoção e aniquilamento daquilo que se determina como doença. Muitos de nós consideram ainda os sinais e sintomas como uma doença ser determinada. Eu estou repetindo, o grande desafio é entender o sinal e o sintoma como um condutor ao verdadeiro e efetivo problema a ser trabalhado. E essa ação, ela tem que ser curta, segura, e o menos nocivo possível ao indivíduo. Essa ideia, é bom frisar, essa ideia dos princípios facilmente compreensíveis, é isso que vai dar o caráter de cientificidade à homeopatia. Então, se a gente entende que a ciência é aquilo que vem ser observado, ser percebido, ser praticado, teorizado e praticado, ser controlado, repetido, então, tem um elemento científico aqui. Então, o processo terapêutico que envolve a homeopatia, ele segue esse espaço. O problema, ou talvez o diferencial, é que eu estou lidando com o imponderável, que é o ser humano. A questão concreta, os órgãos, os sistemas que compõem o meu corpo, isso é ponderável, isso é avaliado por medidas, por números, mas o que constitui o ser humano não é só o seu corpo físico, nós vamos lidar com pensamentos, com emoções, com sentimentos, isso não pode ser medido, o quanto de saudade, o quanto de angústia, o quanto de desespero, o quanto de medo. essas questões é que fogem um pouco desse controle científico. E aqui talvez alguns conflitos na hora de se achar um lugar científico de ciência para a homeopatia. Vamos lançar no meio desse bloco de estudos, esses módulos que constituem aqui a família e a carne algumas reflexões sobre essa ideia de saúde, doença e cura. A gente precisa realmente ter uma noção clara e até para que o que eu possa estar falando a respeito dos medicamentos tenha algum sentido, a gente tem que estar falando sobre a mesma ideia. Então aquilo que alguns podem considerar como saúde ou doença precisa talvez ser realizado. Eu vou apresentar um olhar da minha experiência e que eu acredito que pode ser muito útil mas lembra quando eu falei lá atrás sobre os passos é um conhecimento que talvez seja diferente do seu coisa mas cabe pelo menos o espaço para você estar pensando sobre uma ideia diferente daquilo que você conhece. Certo? O grande diferencial em verdade é ir além dos sinais e sintomas. Se eu estou me ocupando diante de um paciente de pegar os sinais e sintomas diferentes usá-los para achar a homeopatia similima a homeopatia correta para esses sinais buscando a eliminação desses sinais isso é muito importante mas isso não pode ser o ponto maior da homeopatia. E se eu começar a entender que a substância como um indivíduo ela tem características que lhe são específicas eu também entendendo a especificidade de cada ser humano eu vou além dos sinais de sintomas porque aquelas duas pessoas que tem problema com enxaquecas elas vão usar-se não só de medicamentos talvez diferentes mas de todo um processo terapêutico diferenciado existe uma diferença na substância a ser aplicada e no indivíduo que sofre o processo de enxaqueca então o sinal é o mesmo enxaqueca as pessoas são o mesmo enquanto seres humanos mas o João das Corves é diferente do Pedro dos Alfaces e isso precisa ser considerado para que o processo terapêutico venha a ter êxito então repetindo nesse bloco de estudos família Kali nós vamos estar com a atenção voltada para parte das substâncias eu vou apresentar para vocês aí 53 substâncias que compõem a família Kali dessas 53 nós vamos nos deter em 14 delas quando eu falar família Kali eu estou aqui falando do potássio a gente vai se deter em estudar essa família Kali e de uma forma bem específica nós vamos estudar esses 14 medicamentos homeopáticos dentro da família Kali por mais que eu venha aqui apresentar essas ideias e essas informações eu repito não só com várias matérias médicas que existem por aí mas também esse conhecimento apresentado por Jean Schulten por mais que eu traga essas informações isso aqui não é o fechamento dessas informações tem um universo de coisas e certamente o que nós estamos apresentando vai dar uma base bem legal de conhecimentos mas vai deixar aquele gostinho de quero mais espero que deixe para que você cara tem que buscar mais e onde que eu vou encontrar nas leituras que eu devo continuar fazendo vida fora o homeopata como todo ser humano como todo profissional nunca deve parar de estudar mas além do estudo da teoria ele deve procurar na sua própria prática na sua clínica terapêutica na sua ação terapêutica ele deve procurar esse enriquecer de informações a cada encontro eu vou perceber que eu não sou apenas um profissional clínico que faz um atendimento eu também sou um pesquisador eu também sou um estudioso e eu estou estudando aqui como eu tenho falado desde o início tanto o ser humano como um todo quanto a substância homeopática de uma forma específica então quem será o público-alvo para esse bloco de estudos esse projeto que eu estou apresentando a vocês Família Carme ele vai atender de uma forma muito especial eu tenho certeza aqueles que são simplesmente curiosos nesse assunto homeopatia não só porque já foram homeopatas ou porque já ouviram falar mas que tem aí uma curiosidade ele também serve para aqueles que já são pacientes regulares estudar esse bloco aqui estudar a Família Carme vai levá-lo a entender um pouco melhor porque aquele Carme foi utilizado qual o sentido daquele poxa então aquilo ali esse Carme Carme Carbônico Carme Fosfórico ele tem um sentido interessante foi usado naquele período da minha vida poxa interessante que realmente tem alguma coisa a ver isso aqui isso me leva a pensar sobre isso ou sobre aquilo ou outro e também e principalmente aos profissionais que fazem uso da homeopatia os terapeutas homeopatas os médicos homeopatas os veterinários os odontólogos psicólogos acupunturistas enfim todos os profissionais que fazem uso da homeopatia todo aquele profissional que usa a homeopatia como uma ferramenta da sua clínica da sua terapêutica do seu set de trabalho ele vai encontrar aqui nesse estudo da família Carme elementos que vão com toda certeza enriquecer muito a sua ação é uma ferramenta muito especial muito interessante que eu tenho certeza vai contribuir muito no cotidiano vocês vão ver como que essa família Carme ela alcança problemas e questões que estão tão presentes no nosso cotidiano e a partir não só dos sintomas e sinais mas conhecendo esse gênio que constitui a substância ou a sua essência você vai ver como o seu olhar diante do paciente vai ser muito mais amplo muito mais assertivo muito mais claro e os resultados irão consequentemente aparecer de uma forma fantástica é claro que a gente não vai entrar assim de cabeça totalmente muito bom vamos colocar um pé vamos colocar um outro pé vamos entrando com algumas ideias alguns preâmbulos alguns pré-conceitos precisam ser apresentados alguns pré-requisitos para que aquela aquela ideia digamos assim da ação da família Carme seja bem compreendido seja bem assimilado certo? então aqui nós vamos estudar dentro do desenvolvimento desse bloco de estudos da família Carme serão alguns módulos esse aqui é o primeiro módulo de estudo que é muito mais uma introdução uma apresentação geral para você se situar naquilo que a gente vai então durante o desenvolvimento nós vamos apresentar de uma forma mais clara possível o que é que fundamenta a presente proposta o que que compõe a matéria homédica homeopática como um todo o que que compõe quais são os elementos que compõem isso de uma forma mais específica quem compõe a família Carme o que que compõe a família Carme quais são as características que estão presentes em toda a família Carme todos eles Carme carbônico Carme acenicoso Carme fosfórico Carme imuriático Carme sulfúrico o que que tem de comum faz parte né mas quais são os membros dessa família que a gente vai estudar nós vamos nos ater aqui nos deter em 14 desses membros o que que tem de comum entre os 14 o que que é específico de cada um mas além disso a família Carme está assentada no reino mineral então a gente precisa ter uma referência do que que um reino mineral representa que já é um elemento de acréscimo para a minha prática terapêutica ou seja só eu tenho um conceito do ser humano da matéria médica como um todo do reino mineral da família Carme e daqueles que estão se relacionando com a família Carme o que que o sulfúrico tem a ver com Carme sulfúrico muriático natro enfim né e aí a gente vai entrar também para desenvolver essas ideias aqui falando de uma forma bem legal bem simples mas o suficiente para abrir o entendimento sobre os estágios sobre as séries e os estágios nos quais o Shanshou desenvolve toda uma teoria diga-se de passagem uma teoria gigantescamente especial então é isso que a gente está trazendo aqui esse é o primeiro bloco o primeiro módulo apresentando o que que vai ser colocado no desenvolver das nossas ideias então é isso essas são as ideias que serão discutidas esse é o primeiro módulo o nosso curso de estúmulo Família Cali eu tenho certeza que vai enriquecer muito a ação terapêutica de vocês tá eu vou estar repetindo isso nós vamos apresentar o espaço para vocês entrarem em contato através dos nossos e-mails nossos canais de comunicação nossa rede de Facebook Instagram aqueles que tiverem interesse também vão ser disponibilizados o nosso grupo de WhatsApp de estudos eu sou responsável pela formação pelo curso de formação de terapeutas homeopatas desde 1990 ele já existia há mais tempo mas eu estou responsável a partir de 1990 atualmente hoje estou falando gravando aqui é fevereiro de 2022 nós estamos na 15ª turma de formação então nós temos grupos de estudos onde a gente troca ideias acompanha os homeopatas os terapeutas homeopatas numa espécie de mentoria permanente e vamos estar abertos caso você tenha interesse também de estar participando trazendo seus casos trocando ideias enfim é um universo que eu estou colocando à disposição de vocês acredito que vai enriquecer muito então fique atento módulo 2 está chegando aí vamos estudar abraços senão teus três dois 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 Ei três Amém.